Ai, minhas princesas! O David tá dormindo, tá dormindo com minha irmã, minha irmã chegou Plena de banho tomado, cabelo limpo Porque minha irmã chegou e aqui ó Graças a Deus, gente, tô maquiada assim Aí a mãe tá bom É o seguinte, hoje o vídeo a gente vai simplesmente reagir As pessoas falando bem, tão mal do nosso lançamento Eu lancei recentemente a coleção grega Que é inspiração pra minha vida desde o começo dos canais Esse vídeo assim, tipo, esse vídeo foi meu primeiro vídeo grego E eu tava tipo assim, muito ansiosa pra essa coleção Porque é uma coleção que pra mim é um marco Realmente a gente trabalha muito pra chegar na formulação das sombras E é muito difícil conseguir produtos de altíssima qualidade Assim, uma pigmentação assim, topíssima Tipo, gringo, feita no Brasil Tipo, a embalagem é importada Mas a nossa matéria-prima tá aqui Então a gente, ó, trabalhou muito Foram muitos dias de trabalho pra gente chegar nessa formulação Então nós chegamos Então a nossa paleta é a paleta gringa Você consegue fazer uma make colorida Uma make básica Uma make glam Uma make, tipo, alta pigmentação Então você tem todas as possibilidades dentro de uma paleta E é isso, gente Hoje o vídeo é o react Como eu falei pra vocês A gente vai reagir as pessoas falando da nossa paleta Eu estou ansiosa E eu adoro o react A gente começou com esse quadro O primeiro react foi esse Depois várias pessoas fizeram E eu adoro ver Porque abre o leque de possibilidades Da gente conseguir ver críticas E falar mais sobre o produto Então assim, eu fico muito feliz De ser pioneira nos quadros Tipo, de abrir essa possibilidade pra gente Eu fico muito, muito feliz Que isso? Tô muito, muito animada Pro vídeo de hoje E vamos começar Bota a hashtag MariMariMakeUp E pode ser você aqui comigo Juntosinha Quem sabe nos agravando juntos Seria top Bom, vamos começar com nada mais Nada menos que ele Gente, eu tô muito viciada nos vídeos dele Ele faz vários reviews E a gente vai ver o que ele achou da coleção grega A coleção grega da MariMaria Você tem noção que a MariMaria me notou? Ainda sem acreditar Deu até uma emocionada aqui Enfim, veremos Temos nela paleta de sombras Paleta de iluminadores Gloss e batons Então vamos começar por ela Paleta Afrodite Só que antes veio a nova máscara E eu quero testar também Meu Deus Hum, sempre quis fazer isso O que eu senti? Ela hidratou a pele E também deu uma acalmada nela Tanto que se você ver no take anterior Esse daqui tava tipo vermelho Gente, uma dica ótima também É não passar no cabelo Fica a dica Olha as cores dessa paleta Avisa Corretivo na pálpebra Vamos começar E claro que eu vou começar pelo azul Nossa, bom dia Vamos ver se esfuma Veio aí Oxo Esfuma igual nuvem Mais uma nuvem que eu nunca vi na vida Vou testar por colunas Primeira coluna Todos hits Gente, esses cintilantes daqui é manteiga E o brilho é fino, sabe? MariMaria Gente, que sombras são essas? Parte 2 Porque o vídeo tá com quase uma hora Que questão da coleção? Olha esse gloss Parte 2 da coleção grega da MariMaria Segunda coluna Só hits E vamos para a terceira O jeito que essa sombra esfuma, gente Meu Deus, o preto Top 3 melhores sombras pretas Que eu já usei na vida Paleta Smash Hit Em comparação a todos os tons O azul é um pouquinho difícil de trabalhar Porque os outros, no caso São uma nuvem diferenciada, né? Parece que eu tava usando minha ruda, gente Não, sério Eu tô muito em choque Que fórmula boa Eu preciso de uma terapia agora Paleta de iluminador Não marca Bom dia Ele tem bastante fundo de cor, ó Até parece um blush Gente, olha isso É o Rudolph do Papai Noel Minha luz até estoura com esse iluminador Batons e gloss Olha a cor desse gloss Eu vou desmaiar Ela mudou o aplicador Ó Chega Chega, 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 chega Não sai com saliva Não é peguento Hit Batom eu já esperava que era um hit, né? Porque é o que eu uso profissionalmente Coleção grega Smash Hit Sem palavras Ai, eu fico muito, muito feliz, gente Sério De verdade Eu fico muito É inacreditável, gente Eu fico muito grata Porque é muito trabalho por trás É um sonho da Mari De 8 anos de idade Que se maquiava Que sofria bullying Tem um valor diferente pra minha vida E eu poder transformar a vida De outras pessoas Pra mim é... Inexplicável Mari Maria no YouTube Agora eu vim pro YouTube Vamos ver Mari Maria, barberia Bora lá, bora lá Vamos ver Oi, maravilhosas e maravilhosas Eu sou a Ana Lá Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Vídeo de hoje Assim, a blogagem de vocês está diferente Por quê? Porque Mari Maria lançou a palestra nela E eu comprei Gente Chego em um dia útil Gente, nossa Vai falar Chique, viu? Passa nem cinco meses Passa nem cinco meses Não importa Mas vamos testar juntas Lançamento Mari Maria Mas antes de qualquer coisa Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Menina Clica nesse botãozinho aqui Vermelhinho E bora Menina Prestei meu vídeo Tchau Que cena Vamos lá Vamos lá Vamos começar Falando do quê? Eu estava Muito ansiosa Desse lançamento Ela postou Tem mais de um mês Que ela estava fazendo a campanha E tudo mais Enfim Olha só Ela veio numa embalagem A unha combinando Ela é bem rígida Diferentemente da paletinha Girl Power Que não tinha nenhum espelho Essa daqui já vem Com o espelhinho Eu tenho a Girl Power Inclusive Muito legal Vem aqui Pokémon evoluindo Então o espelhinho Tinha um pincelho Nas camadas Tudo bem Vamos para as cores Achei cores bem legais Cores bem vivas Esses azuis Realmente estava me chamando Muita atenção Quando ela estava gravando Quero ver ela testando Não estou entendendo Achei caro Achei caro Ainda mais comparando A Girl Power Tudo bem A Girl Power Ela não só tem 3 anos Ela lá 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 Ela proposta Totalmente diferente Mas assim gente A Girl Power A 50 reais Quando eu comprei Eu ganhei 47 na época Formulação é diferente Tem espelhinho Tem várias coisas Que encostam É uma paleta Que ela tem uma formulação Diferenciada A alta pigmentação A formulação De altíssima qualidade Uma paleta Que tem muita qualidade Então assim Você pega nela Você pega na paleta É gringuística Tipo assim É uma paleta Que você facilmente Encontra aqui na gringa Por 30, 40 dólares Você não compra Uma paleta dessa Por menos de 250 reais Não compra Então tipo Tá na metade Basicamente Quase a metade do preço A gente tentou Baratear o máximo Que a gente conseguiu Mas só que é um produto De alta qualidade Então a gente tem que pesar A gente tem que pesar isso Na balança 35 reais Uma paleta de iluminadores Gente O alto lugar Vocês vão testar a paletinha E eu comprei um batom Que é esse daqui Que na verdade é um gloss Gloss Gaia Também Maravilhoso É uma palagem super grega Super bonita Tudo mais Esse daqui eu paguei 35,90 Tanto mais né Mas chega de papo Menina E vou testar aqui Com vocês Essa paletinha Pra não tomar make juntas Porque eu tô com a pele Pronta aqui Mas antes de qualquer coisa Eu vou testar aqui No meu braço pra vocês Tá bom? Bora lá Gente Eu tô aqui Pegando e aplicando E num primeiro toque Assim eu sinto Que ela tem uma textura Um pouco mais abeludada Gente Olha essa pigmentação Olha esse azul aqui do meio Que é esse daqui Eu vou usar ele Porque assim Onde eu sou Rainha do azul né Eu quero usar Óleo roxo Bonito Achei boas cores Achei legal a pigmentação Vocês gostaram? O que vocês acharam? Vamos ver agora As sombras úmidas Precisam só duas Uma dourada Essa daqui Provavelmente é a que eu vou usar Aqui ó Bonito Um dourado bonito E vamos usar a minha nariz Como bonito Maravilhosa Bonita também Essa daqui ó E aí ó O que vocês acharam Dessas cores? Maravilhosa A cor Você vem aplicando a sombra Mais uma sombra aqui Úmida né Porque só duas sombras úmidas Eu acho que uma prateada Ficaria legal Porque aí eu conseguia Dar uma combinada melhor Porque às vezes eu tô Na onda do prato Às vezes eu tô Na onda do dourado Enfim O que é mais mate Dessa paleta O que vocês acharam? Ó Esse azul aqui Eu vou usar hoje Babado com a fusão Olha aí Menina Olha isso Fica bem fétil hein Vamos lá Bora pra fazer Ó Marvãozinho Incrível Gostei Fácil de esfumar também Maravilhoso Tinha um tipo de dificuldade Consegui fazer Dois tons também Mas de qualquer forma Quando a gente quer usar Né As cores Porque a gente não é obrigada a nada Vou pegar esse daqui ó E vou aplicar só Aqui Pra dar um pouquinho De profundidade Tá Margaria ela consegue Entregar sim Um produto bom De boa qualidade E sempre conseguiu Sempre fez isso Com muita assim Maestria mesmo Nossa maestria Falei bonito Falei difícil Falei bonito Ela sempre conseguiu mesmo Coisas bonitas Sabe Coisas de qualidade Coisas experimentadas O que eu gostava bastante dela Era preço Barra Qualidade Né Não sei se ela tá querendo Uma onda mais Sei lá Vou deixar o meu programa Um pouco mais elitizado Talvez Um stories Que essas eu falava Gente Eu preciso desse azul E embora ele seja muito pigmentado Eu acho interessante sim Aplicar um corretivo antes Até porque minha pele está selada já Pra realmente a gente ter certeza De que vai ficar bom Então bora lá Aplicar Ui meu deus Ele é lindo Ele é lindo Ah não Meu deus Ele esparelou um pouquinho assim E como ele é super pigmentado Ele acabou dando uma marcadinha De leve aqui na mesa Nossa Mas ficou lindo Então é interessante Então assim Achei o precinho dela É meio alto Estão assim Nenhum Mas tudo bem Eu amo Eu amo Toda aquelas coisas Bem macias Entre os rosas Top Bom aqui Umas cores bem bonitas Eu quero fazer um marrom em cima E esses azul Estou tentando estar gravando Aqui embaixo A gente faz um negócio bem grosso assim Bem mara E eu limpei E meu dedo continua a manchar Vou começar com esse tom aqui Que é o marronzinho mais avermelhado E vou aplicar aqui no final Vamos tentar fazer um novo Ela faz uma transição Gente Surreal Não achei que esfarela tanto Viu Agora deixa eu aplicar aqui no final Ó o pigmentado Bem pigmentado Ele é bem alaranjado Viu E vou subir aqui pra cima Bem de leve E jogar pra fora Gente É bem pigmentado E você vê Como é a veludada A sombra Sabe É top essa sombra Muito 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 Com o mesmo pincel Vou só tirar as marcações Das bordas Pra gente começar a aplicar outras formas Nossa Você esfuma hein amor Você é top Vou pegar um pincelzinho maior E vou pegar o tom de laranja Pra gente esfumar essa borda É um laranja bem vivo Viu Um laranjão mesmo Vou esfumar aqui E jogar pra fora Vou aplicando aos poucos Realmente é um laranjão bem vivo Mas que transição que ela faz hein Ela é muito boa Pra gente já ter um degradê também Vou pegar agora Esse tom aqui de marrom Que é um marrom bem fechadão Ele parece um marrom café Meio avermelhado E vou aplicar aqui no final Vamos ver se ele vai Aceitar de boa E tudo mais A gente ainda vai aplicar esse preto Viu Vai ser camada em cima de camada Até agora tá indo Ó Só aqui no final Pronto Agora antes de ir pro preto Eu vou aplicar essa cor aqui Que é um douradinho Ele é um dourado diferente Não é um dourado amarelo não Ai é bonito hein Parece mais uma manteiga Do que um douradão Ele é bem da corzinha da paleta Inclusive Eu vou aplicar ele Aqui No cantinho da lágrima Em toda essa área Que ficou sem sombra Ó Bonito Bem bonito Nossa lindíssima essa cor É realmente um tomzinho Assim meio manteiguinha Parece um pigmento prensado Tem muito brilho Brilho e cintilância Aí aqui ó Eu só jogo o restinho Gente esse olho não tá dando viu Ficou perfeito Eu só tenho isso para dizer Vou vir com o pincel do laranja Bem pouquinho do laranja Pra gente já criar um degradê aqui ó Bem tranquilo Ficou perfeito Chorar com esse esfumado Impecável Eu não sei se o nosso azul aqui embaixo Vai combinar não Mas a gente vai aplicar ele mesmo assim Um azulzão Azulzão não Acho que é azulão Cara ela usou bastante Meio aqui abaixo Ela entregou essa maquiagem Agora eu vou pegar o azul cintilante Vou aplicar ele aqui no cantinho Meio que no cantinho da lágrima Tá vendo? Bem bonito esse cintilante viu? Bem bonito E agora com o pincelzinho do preto Eu vou no final Só pra ter um acabamento Jogando pra cima Nossa cor linda Mas você entregou hein Gente esse azul é muito pigmentado Muito Todas as cores Sigo impactada com esse olho que a gente fez Muito muito chocada mesmo Eu vou agora colar o meu cintilante coxí Vocês vão aplicar aqui no batom Que eu nem peguei ainda E depois eu volto pra gente poder ver O resultado final Dessa perfeição Perfeita Gente Sem palavras Meu amor Jéssica Você entregou tudo Com essa minha equipe Gente E eu só tenho a agradecer A todo mundo Que trabalhou junto com a gente Nessa campanha A nossa equipe É sinistra mesmo E é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você não testou Essa maravilha Eu acredito que seja A melhor paleta nacional Que a gente tem no mercado Uau Por conta da versatilidade Da quantidade de cores Que a gente tem Qualidade do produto E é claro Na embalagem Tudo Todo layout Então assim Tá top Tá gringuística Tá brasileirística Tá entregando E é isso Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se você testou Hashtag Marimariamakeup Já bota Porque aí eu vou estar sempre vendo Curtindo Comentando E é isso Um beijo E até a próxima